Deve tá muito bom aí, pra você ligar essa hora A sua foto não condiz, com o que cê tá falando agora Achei mais um amor comum, que não chega sem a nossa história Mas eu achei, ele fez o que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz, ouvindo o céu falar de nós Ele falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no viva voz, ouvindo o céu falar de nós Ele falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá Achei mais um amor comum, que não chega sem a nossa história Mas eu achei, ele fez o que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz, ouvindo o céu falar de nós Ele falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no viva voz, ouvindo o céu falar de nós Ele falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá DJ Felipe, sou o melhor do som automotivo Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar Te amar Te juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vão te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu, já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que eu, já sei que vamos ser feliz Tô precisando tanto ter o seu amor É o fim da minha vida, é o fim da minha vida É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim Por que você não larga tudo e corre pra mim Por que você não larga tudo e corre pra mim Por que você não larga tudo e corre pra mim Se inscreva no canal youtube.com.br Luiz Henrique Divulgações Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Um sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo Daqui um tempo Nós vai tá sorrindo a dor Dentro mais eu vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favelado também pode Na risada da cara de quem desmerece Olha só o menor gire forte Abre a janela pro vento bater O que for me deixa o vento levar E quando eu tiver força pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Luiz Henrique Divulgações B.B.J. Felipe Son Os tops da divulgação Ai, 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 ai É o rogerinho Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar Dentro mais eu vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favelado também pode Da risada da cara de quem desmerece Olha só o menor gire forte Abre a janela pro vento bater O que for me deixa o vento levar Enquanto eu tiver força pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Ai, 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 ai Ai, 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 ai É o rogerinho Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas fazia falta escutar de novo Só por um instante Saia a respiração Desculpa, sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que eu estou morrendo Morrendo por dentro E é tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar E sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias que são tão frio E as noites me trazem A dor desse amor Luiz Henrique Divulgações De Araçoiaba Queria te dizer que hoje estou bem com a vida E não senti nada com sua pastira Mas com o seu dedo não se tapa o sol Eu estou morrendo Estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade É tanta saudade Morando em meu peito Se inscreva no canal Youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva minhas Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frio E as noites me trazem A dor desse amor Você me deixa na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura Começar já é fácil terminar Esfriar a cabeça Cuidado com a rua Se eu te machuquei Tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda a olho Deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de voz No seu alô Dá pra saber se ainda tem sim nós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Manda a olho Deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de voz No seu alô Dá pra saber se ainda tem sim nós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for Também É o Rogerinho Você me deixa na loucura Sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatura Começar já é fácil terminar Esfriar a cabeça Cuidado com a rua Se eu te machuquei Tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda a olho Manda a olho Deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de voz No seu alô Dá pra saber se ainda tem sim nós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Manda a olho Deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de voz No seu alô Dá pra saber se ainda tem sim nós Se o problema for amor Pode voltar Que ainda tem Você só sai da minha vida Se eu for Também DJ Felipson O melhor do som automotivo É o Rogerinho Falou que eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não Mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Bateu saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Luiz Henrique Divulgações De Araçoiaba É o Rogerinho O Rogerinho Falou que tá com nojo da minha cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não Mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Bateu saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Luiz Henrique Divulgações É DJ Felipe Som Os Tops da Divulgação Cheguei pra gente brincar Então desce pro play Você vai gostar No ei Vamos aguentar Quero ver descer Até o pai cansar Você quer pular, pular Só vai ter uma regra Se apegar não dura Denison não se apega Vou te deixar maluca Entrou na mente dela Se você tá no pique O Denison vai te ver E sim Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Diga eu sozinho Sim Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe, dança e para Depois joga na minha cara e faz Sobe, dança e para Depois joga na minha cara e faz Se inscreva no canal Youtube.com Barra Luiz Henrique Divulgações Cheguei pra gente brincar Então desce pro play Você vai gostar No ei Vamos aguentar Quero ver descer Até o pai cansar Você quer pular, pular Só vai ter uma regra Se apegar não dura Denison não se apega Vou te deixar maluca Entrou na mente dela Se você tá no pique Se você tá no pique O Denison vai te ver E sim Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Diga eu sozinho DJ Felipson O melhor do som automotivo Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou E na hora da raiva eu tenho certeza você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspir no chão Você tá de volta antes de secar E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar E nem vá E nem vá E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar E nem vá Nem vá Cê vai me agradecer quando a raiva passar Hoje é rio Luiz Henrique Divulgações DJ Felipson Os tops da divulgação Tamo junto meu parceiro Matheus Fernandes Rei do celular tamo junto Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou E na hora da raiva eu tenho certeza você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspir no chão Cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar E nem vá Nem vá E você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar E nem vá Nem vá Cê vai me agradecer quando a raiva passar DJ Felipson O melhor do som automotivo Confesso que eu não ligava pra você E que várias vezes eu te fiz chorar Bastou eu ficar uma noite sem você Meu corpo veio a te chamar E logo sem resposta eu vim adormecer Chorando e conformado Não posso te perder Você me faz tão feliz Que pena só agora você percebeu Que pena agora quem não quer sou eu Me deixa curtir a solidão Não vale a pena não Se você gosta de mim E eu gosto de você Foi você quem quis assim Decretou o nosso fim E agora vem dizer Eu prometo mudar E mudar pra melhor Você não vai me convencer Resolvi te esquecer Luiz Henrique Divulgações Eu quero vida só Contigo não quero mais ficar E me dá uma chance Você já teve chance Deixa eu te provar E só arrependido Quero ficar contigo Pra sempre te amar Você já teve chance Você já teve chance Mas não soube aproveitar Tomei rumo na vida Eu já tô decidida Contigo não quero mais ficar Não vale a pena não Se você gosta de mim E eu gosto de você Foi você quem quis assim Decretou o nosso fim E agora vem dizer Eu prometo mudar E mudar pra melhor Você não vai me convencer Resolvi te esquecer Eu quero ficar só Me dá uma chance Deixa eu te provar E só arrependido Quero ficar contigo Pra sempre te amar Te amar Você já teve chance Mas não soube aproveitar Tomei rumo na vida Eu já tô decidida Contigo não quero mais ficar E me dá uma chance Você já teve chance Deixa eu te provar E só arrependido Quero ficar contigo Pra sempre te amar Te amar Você já teve chance Mas não soube aproveitar Tomei rumo na vida Eu já tô decidida Contigo não quero mais ficar Luiz Henrique Divulgações Ebede a infelicção Os tops da divulgação Nega vou te fazer uma proposta Eu sei que você gosta Aquela surpresa Quente e gostosa Vem com a lingerie de cor vermelha Fiquei daquele jeito A última vez que a gente ficou Não vem de paixão Que eu tô indo com isso que chegou Hoje eu quero você por cima O tempo inteiro Mas se você quiser revezar De quatro vai levar Rosão Mas prometo não te machucar Vem Vem nega Gostosa Gostosa Safada Cheirosa Só você faz do jeito Que o papai gosta Vem nega Gostosa Safada Cheirosa Só você faz do jeito Que o papai gosta Vem nega Gostosa Safada Cheirosa 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 Só você faz do jeito Que o papai gosta É o lingerie Que o lingerie eu sou Luiz Henrique Divulgações É DJ Felipe Sol Os tops da divulgação Nega Vou te fazer uma proposta Eu sei que você gosta Aquela surpresa Quente e gostosa Vem com a lingerie de cor vermelha Fiquei daquele jeito A última vez que a gente ficou Não vem de paixão Que eu tô indo com isso que gerou Hoje eu quero você Por cima o tempo inteiro Mas se você quiser revezar De quatro vai levar rosão Mas prometo não te machucar Vem Vem nega Gostosa Safada Cheirosa Só você faz do jeito Que o papai gosta Vem nega Gostosa Safada Cheirosa Só você faz do jeito Que o papai gosta Vem nega Gostosa Safada Cheirosa Só você faz do jeito Que o papai gosta É o lingerie Que o lingerie eu sou Você não soube me amar Seu lance é usar e largar Tá foda o que eu vou fazer Me deixou doente Doente De deprê E apesar das suas vaciladas Eu sou viciado em você De todas as suas De todas as suas De todas as sentadas A sua veio com mágica De iludir E você Iludir Você é iludir Iludir Eu Você é iludir Iludir Eu Você é iludir 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 Eu É o lingerie eu sou Luiz Henrique Divulgações É o vídeo Infeliz São os tops da divulgação Você é iludir Você não soube me amar Seu lance é usar e largar Tá foda o que eu vou fazer Me deixou doente Doente De deprê E apesar das suas vaciladas Eu sou viciado em você De todas as sentadas A sua veio com mágica De iludir E você é iludir Iludir Você é iludir Iludir Você é iludir Iludir Você é iludir 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 DJ Felipson O melhor do som automotivo O melhor do som automotivo O melhor do som automotivo Você é iludir Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto